e meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu quero mostrar mais um equipamento montado por mim primeiro eu quero mostrar pra vocês essa base aqui feito com feito de madeira com alguns imãs madeira aqui em cima também tem três imãs base totalmente de madeira essas duas colunas aqui de acrílico eu vou mostrar pra vocês o funcionamento espero que dê certo eu vou mostrar outro dispositivo que faz parte pra vocês o outro acessório que eu quero mostrar pra vocês que faz parte esse acessório aqui com quatro imãs de quatro imãs de microondas dois rolamentos o rolamento de cada lado eu vou mostrar pra vocês se dá certo esses quatro imãs todo ele com o polo norte virado pra baixo todos eles aí eu vou colocar esses imãs vou pôr ele aqui para mostrar pra vocês o que acontece quando ele passa aqui que tem um arame aqui ó e vai empurrar lá pra baixo esses imãs e empurrando os imãs pra baixo empurrando os imãs pra baixo empurrando os imãs pra baixo e agora parece que tá certo vamos ver se vai dar certo olha aí ó olha aí que legal tá aí funcionando deixa eu dar uma paradinha aqui só pra pra fazer um ajuste de acordo deixa puxar os imãs um pouquinho pra cá se não enrosca deixa eu ver se não acaba enroscando acho que agora vai dar certo agora eu dou um giro nele olha aí ó olha aí que legal tá aí funcionando tá aí funcionando vou mostrar pra vocês e aí olha aí ó olha aí ó tá aí funcionando aproximadamente quatro minutos e pouco vou dar mais uma paradinha só pra me ajustar aqui o fazer um ajuste aqui dos imãs vou fazer um ajuste aqui certinho e vou dar um giro aqui e aí 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 tá aí funcionando aproximadamente 6 minutos e pouquinho vou deixar funcionando aí pra vocês verem e aí e aí e aí quando começa a querer parar de funcionar aí tem que fazer um ajuste aqui nesses imãs e aí 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 deixa eu ver tá mais ou menos certo tá certo agora eu dou um giro aqui e aí esse imã aqui ele acaba empurrando dando mais potência pra esses imãs e esses imãs aqui grandes São imãs retirados de magnetron de forno micro-ondas. Olha aí. Esses parafusos aqui ficaram um pouco grandes porque eu não tinha parafuso menor. Ficou meio longo os parafusos, mas está aí. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha aí. Olha aí os imãs de micro-ondas. Dois rolamentos. Um rolamento aqui e outro aqui. Eu vou pôr lá novamente para vocês verem. Deixa eu ver se está em ordem. Tá. Agora eu dou um giro aqui, aí ele não para mais. Está aí funcionando. Gente, eu vou mostrar para vocês o meu ambiente de trabalho aqui, onde eu conserto televisor e micro-ondas, forno de micro-ondas. Está aí funcionando, gente? Se você estiver gostando desse vídeo, que dê um joinha aí. E se você estiver chegando agora, se inscreva no canal. E um abraço a todos. E até o próximo vídeo.